Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, de drinks e coquetéis, manual do churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago Botelho, muito prazer. Hoje nós vamos fazer uma receita aqui, ó, muito top. Vamos fazer uma gin tônica com pink lemonade e cobertura cremosa de frutas vermelhas. Pensando em uma coisa top das galáxias, vocês vão adorar. Você aí, é inscrito ou inscrita? Não! Ainda não! Então se inscreva, porque todo dia aqui tem festa. Todo dia! Forrazão! O importante é ser feliz! Então vem ser feliz com a gente. Já vamos direto pra nossa receita. Bom, eu vou usar essa taça aqui, ó, que é a taça Baroni. Ela tem a capacidade para 570 ml. Pra quem tá acompanhando o canal aí, sabe que a gente faz gin tônica também na taça Baloon. Por que que nós elegemos essa taça hoje? Porque ela é mais, ela tem a mesma capacidade da Baloon, mas só que ela é mais tubular. Então esteticamente deixa o drink de camadas mais bonito. Se você quer aprender tudo sobre taças e copos, nós vamos deixar um vídeo no final desse vídeo aqui, nessa lateral aqui, beleza? Vocês vão adorar esse vídeo aí. Bom, primeiro passo. Nós temos que gelar a taça. Você poderia pegar essa taça aqui e colocar no congelador da geladeira, antes de fazer o drink alguns minutos. Mas eu nunca lembro, então eu sempre faço esse procedimento. Vamos colocar gelo na taça. Encher a taça de gelo. Gin tônica é com bastante gelo, gente. Tem que ter gelo, senão... Se você não gosta de gelo, vai tomar um cowboy, sei lá, outro drink aí. Vamos colocar a colher aqui. A gente vai girar entre 10 e 20 segundos para que a taça fique suadinha por fora. O que é isso? A gente reduz a temperatura da taça para o drink ficar gelado por mais tempo. Tá bom? Olha só que legal. Tem até uma nuança aqui. Agora nós vamos colocar a taça na reserva e vamos precisar aqui de um liquidificador. Deixa eu pegar essas coisinhas pra cá. O que é que eu vou fazer aqui? Nós vamos colocar apenas 4 pedras de gelo. 5 pedras, na verdade. 5 pedrinhas. Estava muito pequenininha. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou utilizar... As sudas vermelhas serão morango congelado. Morango de itu, inclusive. E amora de itu, porque é muito grande. Amora congelada. Estou usando 2 morangos e 4 amoras. Tá bom? Vai ficar meio a meio o sabor. Se você quiser predominância mais de morango, põe mais morango. Quer predominância mais de amora, vice-versa. Ok? Aqui ó... Licor de morango. Nós vamos colocar 50 de licor de morango. Tá bom? Vamos lá. 50 ml. Eu vou deixar os ingredientes aqui na descrição. Então não se preocupe se você perder alguma coisa aqui. Depois que assistir o vídeo, você vai na descrição lá que você vai achar tudo. O que é que vai aqui agora? Nós vamos colocar 50 ml de leite condensado. Tá? Aí tenta jogar o leite condensado em cima do gelo e das frutas. Porque ele fica mais superficial. Não vai pro fundo lá na hélice. Depois dá um trabalho danado. Você ficar parando o liquidificador aí e tal. Aí, sobrou aqui... Hum... Amo. Depois eu lavar e colher, viu? Vamos fechar aqui. Eu vou pulsar pra triturar o gelo e as frutas. Em seguida eu vou colocar na velocidade 2. Tá bom? Então vamos lá. Quanto tempo bater? Depende. Até não tem mais nada pra triturar. Mas é em torno de 30 segundos. Aí eu tava escutando aqui pra perceber quando o gelo parar, para de bater aqui no copo. Parou de bater no copo, pode desligar. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui agora pra nossa taça. Olha só. Esse tempinho que a gente parou aqui e deixou a taça em descanso, juntou água no fundo. Então nós temos que retirar esse excesso de água. Excesso não. A água que se forma. Olha só o tanto que sai, hein? E tem que tirar que senão você atrapalha a proporção do seu drink, tá? Nós vamos utilizar aqui o gin pink. Que é um gin saborizado com framboesa. Vai cair muito bem com o pink lemonade. Porque o pink lemonade, ele é um refrigerante feito com framboesa e limão siciliano. Então vai ficar top demais. Por isso que nós escolhemos esse gin aqui hoje. Vamos colocar 50. Então, opa, vamos, vamos que vamos, danadinho. Olha, ele é mais arrosado, tá vendo? Legal. Agora, pessoal, nós vamos pegar aqui o nosso refrigerante bem gelado, o pink lemonade. Vamos completar até chegar no nível do gelo, tá bom? Olha que lindo, hein? Mais um pouco. Aí. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar uma leve incorporada com a nossa colher que eu lavei, bailarina, pra gente incorporar o gin com o refrigerante, tá ok? E o próximo passo é completar agora a taça com gelo, até em cima. Mais um pouco. Aí, ok. Aí, ó, nós vamos virar aqui pra pegar uma ponta do gelo. Vou encostar aqui, ó, o fundo da colher, próximo do gelo. E vamos drenando o nosso creme que estava no liquidificador, tá? A ideia é que ele penetre mais aqui na parte do refrigerante também. Vamos descer, olha que linda, lindo. Aqui, ó. Colocou a primeira camada, pode tirar a colher. Aí já pode fazer manualmente aqui mesmo, assim, ó. Tá? Aí vamos drenando aqui. Até aí. Não vai ficar cheio demais a ponta. Sobrou uma mixaria aqui. Se o drink for seu, você vai bebendo e completando. Tá bom? Nós vamos pegar aqui agora o morango. Pra decorar. Morango normal aí, sem ficar congelado. Deu um piquezinho aqui na base dele. E, ó, vou encaixar aqui na borda da taça, desse jeito aqui, assim. Ok. Vamos vir com o canudinho mais fino e encaixar até no fundo da taça. Vai com cuidado pra não desmachar o drink. Aí. Ok. Tá pronto o nosso maravilhoso gin rosa. Nós vamos degustar essa maravilha, hein? Vamos lá. Aí, pessoal, que maravilha de drink. Incrível. Drink de camada, você degusta assim, ó. Você vai puxando e subindo o canudinho. É isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Vamos de novo. Aí, como eu disse. Se o drink for seu, deu a primeira degustada, ó. Se você for o barmano, bartender, você não vai fazer isso com o cliente, né? Volta aqui. Vag não. Gente, drink maravilhoso. Ele tem uma combinação do gosto das frutas vermelhas com a leve acidez do pink lemonade, que tem limão siciliano na receita. E eu amo quando a gente consegue esse equilíbrio de sabores no drink. Fica perfeito. Pra mim, fica perfeito. Independente do que você tá usando de fruta. Ou qualquer outro tipo de sabor. Além de marcar aquela presença, porque o drink é essa nuança de cores aí. Com o tempo ele vai escorrendo mais. Isso é o que a gente espera do drink de camada. Espero de verdade que vocês tenham gostado da nossa receita. Já gostou? Dê o joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito ou inscrita. Ative o sininho. Convido vocês a participarem das nossas lives semanais aos sábados às 20 horas. É só manter o sininho ativo que você vai receber a notificação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, seguidores e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Gratidão eterna. Agora sim, vou deixar aqui outros vídeos legais. Vai ficar aqui um vídeo falando tudo sobre os copos, taças. O que é essencial pra você ter na sua casa, pra montar o seu barzinho em casa. Tá aqui. Do lado de cá, nós vamos deixar uma receita de um gin feito com morango macerado. Top das galáxias. Receita tradicional. Aqui, ó. Do lado de cá, nós vamos deixar uma batida de vinho com frutas vermelhas. Top das galáxias. E leite condensado. Muito, muito bom. Aqui, ó. Feito com vinho, claro. E do lado de cá, nós vamos deixar um gin tônica feito com camada de morango cremoso. E por baixo, nós colocamos um energético de açaí. Topíssimo. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Ou até a próxima live. Tchau. Tchau.